Vencimento da taxa de licenciamento de veículos, mas para pagar a gente é preciso estar tudo certo com outras pendências também, como multas e PVA. Confira aí. O pagamento é obrigatório. Sem o licenciamento, o veículo fica proibido de circular. E se o motorista for flagrado nessa situação, leva a multa, pontos na carteira e o carro é apreendido. Multa gravíssima. São sete pontos na carteira do proprietário do veículo. Essa é uma multa de proprietário. Quase 300 reais o valor dessa multa e aí tem a retenção e a apreensão do veículo até que ele seja regularizado. O valor da taxa de licenciamento é o mesmo para qualquer tipo de veículo. Custa 86 reais e 50 centavos. O detalhe é em casos específicos, quando o motorista tem alguma multa atrasada ou ainda débitos do IPVA. Nesses casos, será necessário antes regularizar essas pendências. Só depois disso, a documentação do veículo será liberada. É o caso da Fabiola. Ela não pagou o IPVA dentro do prazo inicial. Agora, para conseguir tirar o licenciamento, vai precisar quitar todas as taxas de uma só vez. São mais de 800 reais. A gente está com uma multa por conta do farol de milha que foi colocado no carro e não poderia. Fomos multados por isso. Aí atrasou o IPVA, o documento e agora, somando tudo, mais de 800 reais. Tem que pagar, não tem jeito, né? Não tem jeito, tem que pagar. Neste ano, a expectativa de arrecadação com o imposto no Paraná é de mais de 5 bilhões de reais. São pendências diferentes. O IPVA é vinculado à Secretaria de Estado de Fazenda. São guias separadas, mas para a pessoa conseguir o licenciamento do seu veículo, é necessário também quitar o IPVA. Ou, ao menos, parcelar o IPVA. Então, gente, fica o nosso alerta aí, né? Para você não deixar para a última hora e pagar tudo o que deve. Então, lembrando que o não pagamento do licenciamento pode acarretar a apreensão do veículo. Então, é importante sempre estar com tudo em dia, né? Só você acessar lá o site e você vai conferir tudo certinho. Bom, agora eu vou para o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho voltamos.